E aí tem mais isso, né? Tudo com vinho. Não tem coisa melhor. Agora então que eu descobri que o vinho é bom pra Alzheimer, contra Alzheimer. Ele é contra o Alzheimer. Ele não é a favor do Alzheimer. Bom pra tudo, gente. Podia botar um pouquinho na geladeira depois pra dar uma gelada. Fora, né, que a gente pega as pessoas pela boca também, né? É essa parte que é boa. Mamãe já falava isso. Eita, essa parte não pode esquecer. Ah! Uma bela comida. Eu tenho, peraí, antes da gente tomar um vinho, vamos experimentar a cajuína. Cajuína? Cajuína! Você já tomou cajuína no Gremaldi? Eu conheci cajuína em Teresina. Você tomou cajuína? Você conhece cajuína? Cajuína é uma delícia. Meu amigo dentista de Teresina que me apresentou a cajuína. Aliás, aproveitar que estamos aqui com a nossa cajuína e direto do estúdio a gente tem um quadro chamado Pergunta Cajuína Carioca. Pergunta Cajuína Carioca. Oi, gradinho! Um beijo pra você, um beijo aí pras suas convidadas, a Marcela Muniz e a Lu Grimaldi. E eu tenho uma pergunta bem escorregadia pra fazer pra elas. Eu tô aqui pensando, será que elas vão acertar? Sei não, viu? Mas eu vou falar devagarinho, presta atenção. O nome Teresina foi dado à capital do Piauí em homenagem a que figura da história brasileira, hein? A mulher do Dom Pedro II. Ela sabia! Eu estudei tudo hoje do Piauí pra fazer um papo. Olha aqui, que era Maria Tereza. Maria Tereza, mulher de Dom Pedro II. A esposa de Dom Pedro II. Antigamente a capital era em Loeiras. Então tinha essa localização... Uma única capital no interior, que não tem... É, a única capital no interior. No Nordeste, isso, né? No Nordeste. No Nordeste é a única que não... Que não tá na praia. Que não tá na praia. E aí Teresina é uma homenagem a... Ganhou o carro? Ganhou! Ganhou uma cajuína! Essa também tinha o nome da Dora Maria. Dora Maria, louca, morrendo igual o Pedro. E aí, cadê? Deixa eu abrir isso aqui. Fazer igual... Se eu fizer igual eu faço lá em casa. Essa você não esperava. Não esperava. Essa é pra quem me pegar, hein? Não, não. Essa você me... Meu amor, pra fazer um prato Piauí você tem que ter propriedade pra falar do prato, não é isso? Você acha que ela tá de brincadeira? Fazer um prato Piauí você tem que dar uma escutadinha, não é? Eu só não tinha pra pegar copo. Olha, agora... Agora você matou a pau, Marcelo. Foi impressionante. Agora o Piauí tem que me levar pra isso, só por isso. Claro. Aqui, ó. Uma viagem. Antes do... Cajuína, isso é o que eu tenho. Tem a música do Caetano, né? Que calor de lá. Que delícia. Que delícia. Lá no calor, isso é uma loucura. Só quer tomar caju. Não, lá... Isso aqui... Eu me vi... Lembra que eu te falei que é do caju? Sim, isso também li. Mas que não é... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Cajuína, carioca. É. Piauí, viva. É muito bom isso, gente. Olha que eu compro isso aqui no Rio. Hum... Não tem, mas eu vou trazer. Não tem uma referência, Cris? Eu quero uma dúzia. Só lá. Eu trouxe... Tem umas caras duas pequenininhas também. Agora eu tenho uma coisa. Vocês estão me atrapalhando. Gente, desculpa, a gente vai deixar ela terminar. A gente já tomou a nossa casuinha. Agora eu vou botar na panela de barro. Que é uma delícia. Marcela, amiga, ficou maravilhosa dela. Ela respondeu na lata. Ela respondeu assim. Tá. Pá. 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 Tapa na cara. Pergunta pra Gênera, carioca. Olha, eu tô dando uma fritada. Um pouco. Porque a panela de barro demora um pouco mais. O que é um pouco mais demorado é mais doçoso, né? Ahhhh. Então eu tô deixando a carne dar uma suada com a cebola, com o alho e com o louro. E depois a gente colocar o arroz. Pilo Grimaldi falando. Pilo Grimaldi falando. Pilo Grimaldi falando. A pimenta de cheiro e por final a gente vai botar um pouco também de cheiro verde. E finalizar o prato pronto com o cheiro verde que tiver. Acabou de entrar o arroz agora? Ok. Dá uma misturada. Aragão já curtiu. Um pouco de cheiro verde. Ligando o fogo pra ajudar. Claro. Fala. 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 Dentro nem vou também nem falar que vai tá muito bom porque eu não cozinho muito. Ah! Então pera aí! Temos um fan nele de filha né... É, mas ele me ajuda bastante, ele é bem curioso com a cozinha. Né filhão? Uau! Maria Isabel apresento pra vocês o meu prato típico do Piauí. Maria Isabel por Marcela Muniz. No prato de papel e... No Grimaldi. Maravilha, gente. O cheiro, o perfume, o profumo. Tá aguando, sabe? Pena que vocês não podem sentir. E aí? Vamos comer? Bom, agora vamos experimentar. E vamos ver se a Maria Isabel... Bom, eu conheço Maria Isabel. Eu sou um exinho conhecedor dos pratos pioliense. Mas amo a maioria dos pratos pioliense. Vamos... Será? Eu tô aguando. Tá bom, filho? Tá muito bom. Tá bom mesmo? Você tem cheiro. Só que cachorro. Bom demais? Tá molhadinho, né? Não, eu preciso de mais. Bom? Passa no teste do P.O.I.? Nossa... Uma pena que televisão não tenha. Sabor e cheiro. E o cheiro dessa comida. O sabor dela. Bom demais. Bom. Você sente cada coisinha. Muito bom. É nossa Maria Isabel, né? Tá aqui, direto do Piauí. Bom, gente, a única coisa que eu posso fazer... A única coisa que eu posso fazer nesse exato momento... É que, infelizmente, o programa acaba. Mas ele acaba, a gente continua. Então a gente vai acabar aqui, o melhor momento, que é o momento de prazer maior. Que é degustar a comida. Que é degustar esse sabor piauiense, que é a nossa Maria Isabel. Agradecer a vocês de ficarem em casa, assistindo a gente. Agradecer a nossa Marcela Muniz, que está em Dona Xepa. Geni de Dona Xepa. A Geni de Dona Xepa, que vai arrasar nas telas da Antena 10. Vai estar aqui com a gente. Nossa Lu Grimaldi. Balacobaco. Que está no ar em Balacobaco, arrasando. Baita atriz. Obrigado a vocês duas. Obrigado a você. Obrigado a você e sorte nesse programa. Esse programa vai arrasar. A gente que agradece. O nosso Piauí que agradece. A Antena 10 que agradece. Eu acho que nós é que agradecemos por realmente vocês terem esse carinho de terem preparado um prato piauiense e de ter esse carinho pela gente. Bom galera, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Cajuína Carioca aqui, direto do Rio de Janeiro ou do Piauí para vocês da Antena 10. Valeu! Beijo! Tchau!